Gente, você já deixou algo para fazer aí na última hora? Isso é muito comum durante o nosso dia a dia, né? Mas por que adiamos coisas que devemos, às vezes, queremos fazer como vencer a procrastinação? Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre este assunto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado muito conhecido, mas na maioria das vezes difícil de ser realizado. A vontade de postergar as tarefas é muito comum. Uns até pode confundir com a preguiça, mas aqui o assunto é outro. Estamos falando da procrastinação. Aquela vontade de ir adiando cada vez mais as tarefas e deixando para a última hora. A estudante Giovanna Matos diz que está familiarizada com esse tipo de pensamento. Sim, principalmente para estudar. Tem que acordar cedo, né? É, enfim. E por isso que eu geralmente enrolo, 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 enrolo. É, Giovanna. Acordar cedo, pegar o lápis, ler os textos e fazer exercícios. São tarefas desgastantes. Mas, para uma sociedade que quer tudo tão rápido, é até estranho falar de adiar tarefas. Mas, a ansiedade e o imediatismo das redes sociais podem estar diretamente ligadas com a falta de iniciativa dos estudantes. E quem fala mais sobre isso é a Daniele Leite. Ela é professora de literatura inglesa e conta que esse comportamento é comum nos alunos. Eles não conhecem como é que eles estudam. Eles não conhecem o próprio perfil e acabam se deixando levar. É uma geração que tem muitas informações na mão, mas também é uma geração que não sabe o que fazer com elas. Então, a partir do momento em que eles não sabem traçar um cronograma, eles acabam se embananando mesmo nas ideias e se frustrando, consequentemente, né? Porque eles querem muito estudar, eles querem muito ser produtivos, por ver conteúdos na internet sobre produtividade o tempo todo. Então, eles acabam se perguntando por que não consigo e como faço para conseguir. E uma coisa leva a outra, a ansiedade paralisa, porque eles não conseguem ter essa produção desesperada que é pregado nas redes sociais. A procrastinação, mania de adiar uma ação ou uma tarefa, o famoso deixar para amanhã, é mais comum entre estudantes e acadêmicos. Esse deixar para depois pode causar prejuízos na qualificação, além também de trazer danos para a saúde mental e física. Um estudo realizado na Suíça entrevistou mais de 3.500 alunos e mostrou que o aumento da procrastinação resultava no aumento também nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse. A conclusão da pesquisa diz que a procrastinação é associada ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, dores e padrões de vida não saudáveis. E como esse fato se deve, na maioria das vezes, em ambientes de estudo, é necessário entender como está a saúde desses alunos. Mas tem alguma dica para melhorar essa vontade de deixar tudo para a última hora e acabar paralisado pela ansiedade? Daniele conta que o segredo é montar a boa e velha rotina. Na verdade, você precisa estabelecer micro-tarefas que devem ser feitas durante o dia. Então, eu não sei por onde começar. Quando você tem um cronograma, num dia bom você segue um cronograma. Num dia ruim, você segue o cronograma. Quando dá para produzir mais, você produz mais. Mas quando você não está tão legal, você produz na medida. Ah, eu tenho que estudar um pouquinho por dia. Estabelece o quanto é esse pouquinho e o que você vai estudar. Começa estabelecendo micro-tarefas, até para combater essa ansiedade. Oh, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Não. A gente estabelece micro-tarefas e começa a intensificá-las durante o dia. A professora também destaca a importância dos professores ajudarem com o cronograma. A ideia é justamente conseguir balancear vários pilares da vida desse estudante, melhorando a qualidade de vida. Monta um cronograma para cada aluno individualizado, para que ele tenha a noção de que estudar com tempo de qualidade é importante e que descansar é importante. Então, não adianta ele estudar 14 horas no dia, porque ele não vai conseguir fazer outras coisas. lazer, ele não vai conseguir cuidar da saúde, não vai ter tempo de qualidade com a família. E a intenção de um professor orientá-lo a fazer isso, distribuir melhor o tempo, faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E para finalizar, Daniele deixou mais uma dica. O método Pomodoro. Ele consiste em blocos de produtividade de 25 minutos, seguidos por um descanso de 10. Dessa forma, o aluno consegue ter intenso foco durante o tempo de aprendizado e na hora do descanso, ele faz algo de recompensa rápida. Sendo assim, 10 minutinhos de algo que ele ama. Um prêmio para o esforço do estudo.